Olá, tudo bem? Vou saudar aqui, então, o canal History of Science da Universidade de Aveiro, da Universidade de Coimbra, meus colegas pesquisadores. A gente vem aqui tratar da pesquisa para filmes documentários, né? E a questão que a gente vai discutir é justamente quais são as semelhanças e as diferenças entre a pesquisa acadêmica e a pesquisa para filmes documentários. Na verdade, a minha formação é de historiadora. Eu começo a trabalhar já na área de história formal, como estagiária da Casa de Rui Barbosa, e depois vou trabalhar na Fundação Getúlio Vargas, já com a história, vamos dizer assim, formal. Só que, na verdade, eu sempre me interessei pelo cinema. Então, desde a década de 70, que eu comecei a fazer pesquisa e produção para cinema. Depois, mais tarde, a direção de filmes e documentários. Quando a gente vai fazer pesquisa iconográfica para o cinema, em geral, a gente está procurando arquivos de imagens de movimento ou fotografia, ou iconografia como caricaturas, enfim, ilustrações. Tem todo um universo que é um universo imagético. Mas, para fazer um documentário, você precisa também fazer uma pesquisa bibliográfica, você precisa também buscar fontes primárias, você precisa também, assim como quando você está fazendo uma tese acadêmica, procurar esses arquivos, aonde você vai encontrar, não só esses documentos primários, mas também você vai encontrar documentos fílmicos, que a gente pode considerar, no caso do cinema documentário, a gente pode considerar, enfim, em geral, a gente procura imagens de movimento. mas os diretores preferem trabalhar com imagens em movimento, mas você pode também trabalhar com imagens fixas e, a partir de um conjunto de fotografias ou de um conjunto de ilustrações, você pode montar e criar um movimento dentro dessas imagens fixas. Então, não necessariamente você vai procurar imagens em movimento. eu gosto muito de trabalhar com um negócio que a gente chama de quase cinema, quer dizer, na verdade o Helio de Sica criou esse quase cinema, mas é outra coisa. Eu chamo de quase cinema, é uma montagem de imagens fixas. Isso está onde? Estão nos arquivos. Você vai hoje, hoje em dia, quase todos os arquivos, você tem eles digitalizados. Então, por exemplo, o Arquivo Nacional, ele tem uma plataforma. Quando você vai pesquisar no Arquivo Nacional, você entra nessa plataforma e você tem quase todas as imagens digitalizadas e é mais fácil, porque ali você pode também fazer cruzamento de informação e tem um acesso mais facilitado. Agora, eu gosto de ir ao arquivo. Eu gosto de entrar numa sala e de abrir uma pasta. A gente tem, no caso do Arquivo Nacional, uma coleção maravilhosa, que é a coleção do Correio da Manhã, que é um jornal aqui do Brasil muito importante, que não existe mais, mas que era um jornal muito engajado nos movimentos políticos. Então, você tem uma cobertura fantástica. Se você for trabalhar principalmente com essa época da ditadura militar, você tem toda a cobertura dos movimentos políticos, dos movimentos estudantis. É um arquivo genial, o arquivo do Correio da Manhã. Ao mesmo tempo, no Arquivo Nacional, você tem coleções, como, por exemplo, a coleção do DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda do Getúlio Vargas, que você vai encontrar também na Cinemateca Brasileira e você vai encontrar também espalhado, enfim, em alguns outros arquivos menores. Mas o que eu estou querendo falar é que a pesquisa, no caso do documentário, ela tem muitas semelhanças com a pesquisa histórica, para você fazer um mestrado, por exemplo. Uma semelhança entre a pesquisa acadêmica e a pesquisa para o cinema é a pesquisa bibliográfica. Então, se você tem um tema, você tem que procurar todos os autores que escreveram sobre esse tema. Não só os que estão publicados, mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma plataforma sucupira que se chama da Capes, onde você tem todas as teses que foram publicadas, que não foram publicadas, mas todas as teses que foram feitas sobre... E você tem lá uma base de dados que você pode procurar por assunto. A pesquisa para o cinema documentário tem diferenças bem marcantes com relação à pesquisa acadêmica. Por exemplo, na pesquisa para o cinema documentário, a gente trabalha com pesquisa de personagens, pesquisa de locações, que são exatamente... Por exemplo, eu fiz uma pesquisa aí em Portugal, que é uma pesquisa para um filme sobre o Fernando Pessoa. Foi um prazer enorme. Passei um tempo pesquisando em Lisboa, na Biblioteca Nacional, conversando com o pessoal da Equipa Pessoa, que trabalhou com o famoso baú de 27 mil documentos, aproximadamente. E foi muito bom, porque ainda houve tempo de encontrar personagens que conviveram com o Fernando Pessoa. Encontrei uma tia do Fernando Pessoa, não, ela era tia, não, ela era sobrinha do Fernando Pessoa, e que contava histórias do tio. Ela era filha da irmã do Pessoa. Encontrei um senhorzinho que tinha trabalhado com o Pessoa, era um jovem na época, que tinha trabalhado com o Pessoa num desses escritórios que ele trabalhava, porque o Fernando Pessoa, ele ia de escritório em escritório, ele não tinha um emprego fixo, traduzindo cartas comerciais, porque ele tinha vivido na África do Sul, na infância, e sabia falar inglês, escrever perfeitamente. Então, ele tinha esse emprego, não queria ter um emprego fixo, tinha esse emprego, e eu encontrei uma pessoa que trabalhou nesse escritório que contava histórias fantásticas do Pessoa. Então, essa pesquisa de personagens, ela busca encontrar não só personagens que conviveram com o assunto, no caso, do Fernando Pessoa, com a pessoa que era o personagem principal do filme, que já não era vivo, pessoas que conviveram com ele. Entrevistamos acadêmicos que estudavam a obra do Pessoa em várias universidades, em Lisboa, e também pesquisadores que trabalhavam analisando esses arquivos. Então, essa pesquisa de personagens, ela é fundamental, principalmente porque a gente tem ali diferentes pontos de vista a respeito do personagem central, e você tem ali uma multiplicidade de formas para entender esse personagem. Então, o filme, dependendo dessa pesquisa de personagem, ela vai enriquecer o filme mostrando diferentes pontos de vista sobre o assunto do filme, no caso, um personagem como pessoa, mas pode ser um assunto, se você estiver trabalhando, por exemplo, sobre um período da história, então você vai procurar pesquisadores que estudaram esse período, vai procurar pessoas, políticos importantes que viveram esse período, e se o filme for um filme sobre o aspecto cultural do período, então você vai procurar os artistas, vai procurar os músicos, vai procurar pessoas que participaram desses movimentos culturais, a pesquisa de personagem é muito importante para compor o cinema documentário. Há outro aspecto que também é muito diferente da pesquisa acadêmica, que faz um contraponto, é a pesquisa de locação. No caso do Fernando Pessoa, a pesquisa de locação foi uma delícia, porque a gente encontrou, no caso estava muito mapeado já, a casa onde a pessoa viveu, a casa onde ele nasceu, enfim, os lugares que ele frequentava e a própria cidade, que era a personagem dos seus poemas. E também uma pesquisa muito grande, que aí já se assemelha bastante à pesquisa acadêmica, que foi a pesquisa nos documentos primários, e o que é muito interessante é porque além dos documentos primários, que foram os poemas que a gente encontrou, a gente teve acesso, eu pude entrar na biblioteca e tive acesso a esses documentos, mas também eu pude entrar na casa da sobrinha da pessoa e tive acesso aos documentos que ela, na época, tinha em casa, inclusive cartas, fotos, a gente tem toda uma correspondência dele com o Mário Sacarneiro, enfim, era um material riquíssimo. Além desses documentos, dessas fotos e desses documentos originais que a gente encontrou nos arquivos do Fernando Pessoa, encontramos as revistas literárias, porque aqui no Brasil você acredita que o Pessoa foi publicado depois de morto, mas não, o Pessoa publicou, ele não só criou revistas literárias, ele e esse grupo de poetas como Antônio Boto, Mário Sacarneiro, era um grupo de pioneiros, de modernistas, posso chamar, mas eles publicaram em outras revistas literárias, então o Pessoa tinha publicado muito, aí a gente tem ali revistas literárias, que pode ser considerado uma fonte secundária, mas você tem os próprios poemas e milhões de papéis, porque ele, os heterônimos, quando baixavam o heterônimo, ele escrevia em cota de restaurante, escrevia em orelha de livro, escrevia em tudo quanto é lugar, então você tem uma quantidade de suporte com esses poemas e outra coisa que foi muito interessante, interessante, porque muitas pessoas aqui no Brasil acreditavam que o Pessoa tinha morrido quase desconhecido, mas a gente foi pesquisar os jornais do dia da morte dele, tinham páginas inteiras, primeiras páginas, pessoas, outra fonte que encontramos foram a biblioteca do Pessoa, tinham livros das mais importantes poetas e escritores da época, com dedicatórias ao grande Pessoa, tudo isso compôs um Fernando Pessoa que era completamente desconhecido no Brasil. Quando a gente vai, quando a gente parte para uma pesquisa para fazer um documentário, a gente encontra vários obstáculos, claro, e agora recentemente eu fiz uma pesquisa sobre o Grande Otelo, o Grande Otelo é realmente um dos maiores atores brasileiros, eu fiz quase 200 filmes, então tínhamos uma quantidade enorme de filmes, um universo fílmico imenso, ele fez filmes para Werner Herzog, ele fez filmes para grandes diretores, mas a grande dificuldade nesse caso são os direitos autorais, então às vezes a gente faz uma pesquisa apaixonante, que você encontra um material riquíssimo, como no caso do Grande Otelo, que começou fazendo filmes enfim, há quase 100 anos atrás, mas você depara com o que a gente chama de licenciamento dos filmes, existe alguns arquivos que são muito difíceis de você pesquisar, porque são muito fechados, você tem dificuldade, às vezes você pesquisa, mas você para licenciar, eu por exemplo estou há um ano para licenciar arquivos sonoros, eu fiz uma série agora chamada Memória da Mídia, então eu tenho um capítulo sobre a Rádio Nacional, um capítulo sobre a Rádio MEC, e eu estou há um ano tentando licenciar arquivos sonoros da Rádio MEC, então às vezes eu pesquiso materiais maravilhosos para um filme, e quando eu vou ver lá na edição não está, e aí eu realmente fico muito triste, vou perguntar para o diretor, ele falou que não conseguiu pagar ou porque não conseguiu liberar, então a gente no caso do cinema, como o cinema ele é um produto comercial, que faz parte da indústria cinematográfica, ele tem uma cauda, que a gente chama de cauda, ele passa no cinema, ele vai passar na televisão, depois ele vai passar no streaming, e para isso, para que ele seja divulgado, a gente precisa ter cada material de arquivo licenciado, principalmente se você está trabalhando com, no caso de arquivos públicos, você às vezes até consegue o material por preços mais tabelados e tal, mas no caso de arquivos privados, como por exemplo esses filmes do Herzog, eram valores estratosféricos, muito difíceis de a gente conseguir imagens às vezes privadas, que não têm um padrão de valor. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho. para receber notificações de novos vídeos, para receber notificações